Fala galera do canal Gráfico Bugado, Marcelo na área, fala sobre 7 curiosidades sobre Free Fire que você não sabia 1. O jogo não foi feito pela Garena, a Garena produz e promove Free Fire ao redor do mundo O que faz muitos jogadores pensarem que a empresa foi responsável pela criação do jogo, mas não é o caso Free Fire foi desenvolvido pela empresa Vietinamita 100.000 Dots, que era bem pequena quando fez o jogo A Garena, que é uma empresa de Singapura, que é produtora do game 2. Personagem de Kelly veio do Beta Royale original Nem todo mundo sabe, mas o gênero Beta Royale vem de uma mangá japonês que depois virou o filme Que tem justamente este nome, Beta Royale Para managiar suas origens, Free Fire adotou a estética e semelhança de uma dos personagens do filme no jogo A personagem original, Takako Shikusa, foi recriada como Kelly no game mobile 3. Referências ao Brasil Os produtores de Free Fire não ignoram o sucesso esmagador que o game faz por aqui Várias referências ao nosso país já foram feitas no jogo Como o personagem Miguel, a skin do Alok, e versus carnaval e até meme virando emote 4. O dono da Garena é bilionário Talvez não seja surpresa que o fundador da Garena, o Forrest Silly, é bilionário atualmente Mas você sabia que ele foi a segunda pessoa do mundo Tudo alcançar este feito através do sucesso de um jogo online? Forrest Silly só ficou atrás de Tim Sweeney Criador e dono da Epic Games da Fortnite Que foi a primeira pessoa a atingir tanto sucesso com o jogo online 5. Dá para mandar mensagens coloridas no jogo Agora uma curiosidade interessante para aproveitar dentro do Free Fire Sabe aquelas mensagens coloridas que aparecem de vez em quando vindo de outros jogadores? É muito fácil de fazer, basta escolher a cor que você quiser e digitar o código respectivo antes do texto da sua mensagem 6. Dá para jogar com sensores de movimentos Essa é uma dica bacana se você tiver um seu celular um pouco mais potente Deixando os gráficos no Ultra, é possível ativar a opção de giroscópio nas configurações E usar o posicionamento do seu celular para mirar e mover o personagem 7. E última, Brasil tem jogadores de peso O Brasil não é apenas referência em número de jogadores para Free Fire, mas também na qualidade deles Temos times vencedores e jogadores de destaque no game há um bom tempo já Em 2019, por exemplo, o Corinthians conquistou a Copa Mundial de Free Fire que aconteceu aqui no país No mesmo ano, o pernambucano Ariano Cronos conquistou o título da MVP Na mesma Copa, além disso, o ano seguinte, essa alma foi oferecida ao paulista Bruno Nobru É apenas 19 anos Tamo junto, canal gráfico do lado, valeu, fui AAAAAA Obrigado.